Dica do nerd rabugento, aqui vai uma lista com todas as séries que estrearam nos últimos dois meses. How Teen Catfire é uma série ambientada nos anos 80 que tem o viés da tecnologia por trás. É uma espionagem, Silicon Valley, é um negócio assim. Vale a pena assistir, já está no oitavo episódio. Jennifer Falls, ignore solenemente essa série. Power, o sujeito vira político e o poder lhe sobe a cabeça. Murder in the First, crime, morte, riqueza, mistério. Série de merda da TNT. Chasing Life é um dramalhão, a história de uma menina que descobre que tem câncer. Dominion, anjos batalham pelo planeta Terra. Impossível assistir mais do que 10 minutos dessa porcaria. Last Ship, produzida pelo Michael Bay e é incrivelmente ruim. É outra merda da TNT. Tyrant, drama shakesperiano de uma família americana que vai para o turbulento Oriente Médio. Não assisti ainda não, só vi o trailer. Young and Hungry, uma comédia tosca e inassistível. Essa é foda. Mystery Girls, ou como está hoje o elenco de Barrados no Baile, aquela série dos anos 80. Taxi Brooklyn, uma grandessíssima merda. Girls Meet World, série infantil da Disney. The Leftovers, a série nova da HBO, a série mais azul que a HBO já fez de todos os tempos. Reckless, uma série de advogada. Que bosta. Finding Carter, série da MTV sobre uma menina adotada. Série da MTV. Sobre uma menina adotada. Extended. Halliburri é uma astronauta que volta para a Terra grávida depois de ter acontecido alguma coisa muito estranha no espaço. Welcome to Sweden. Americano larga tudo e vai morar na Suécia. Working the Angels. Heroes, uma daquelas séries tosquíssimas de advogada, de comedinha de meia hora. Eu vi o trailer e não tive coragem nem de baixar essa bosta. The Strain. Era para ser uma série de terror. Tinha até um vampirão legal. Mas tem cara de série de policial ruim. Só que os nerds vão curtir de qualquer jeito, porque é do Guilherme Del Toro. Então sabe como é, né? Seed. Solteirão descobre que tem um filho e com ele vem toda uma família. Matador, série para latinos com cara de sessão da tarde. The Divide. Tremão de justiça, crime, conflito racial, manipulador pra caralho. Me enganou por uns 15 minutos. Satisfaction. Corno se encontra como ser humano ao virar garoto de programa sem querer. You're the Worst. Série de relacionamento de dois desajustados. Ele idiota, ela só faz merda. Married. Parece comédia, mas não é. Sobre um cara e seu casamento. Rush. Série de hospital com médico lindo de morrer. Mas tá muito mal de audiência lá. The Lottery. Ficção científica policial em um futuro no qual as mulheres não podem mais ter filhos. The Honorable Woman. Minissérie da BBC com Maggie Gyllenhaal. Qual foi a melhor ou a pior série que você assistiu nas últimas semanas? O melhor comentário ganha uma camiseta do Nerd Rabugento. O melhor comentário ganha uma camiseta do Nerd Rabugento. O melhor comentário ganha de você. O melhor comentário ganha uma camiseta do Nerd Rabugento. O que é isso?